Bom dia e bem-vindos ao vlog de Natal, dia 5. Queres o caldoidário do depoimento hoje? Sim, vamos. O que é que eu deixo a tarefa que eu não faço ideia? Preparar uma cesta básica para ajudar o próximo. Estão aqui arroz, grão, atuque. Podemos pôr mais coisas. Pronto. É esta caixinha que lá dentro está. Happy Birthday, Harry. Muito bem. E vou abrir o calendário do advento aqui da Yogi Tia. Hoje é dia 5. E o chá é Bright Mood. Vou já colocar no meu saquinho dos lanchinhos para levar para o trabalho e vou pêr isto durante a manhã. Cá estamos a começar mais uma semana de trabalho que felizmente vai ser um bocadinho repartida porque temos 3 dias de trabalho, um feriado, um dia de trabalho e depois o fim de semana outra vez. As segundas-feiras são sempre assim, um dia, meio, um, que nós temos que entrar novamente no ritmo e pensar um bocadinho mais do que no fim de semana. Então é isso que vamos fazer. Está a chover. Hoje está um dia assim, bem agreste. Não só chuva, mas também vento, que ainda torna as coisas um bocadinho mais desagradáveis. E agora tenho que entrar para trabalhar 4 horinhas. Depois, se der à hora de almoço, falo com vocês o que é que eu tenho que fazer ao almoço. Tenho que rever o vídeo que deixei a exportar para ver se ainda publico hoje ou não. Fazer a thumbnail, carregar no YouTube. Ver se consigo fazer isso à hora de almoço. E assim, também não sei se tenho grande coisa para falar com vocês, mas logo se vê. Hora de almoço. Lá fora a chuva deu umas tréguas. Vou agora abrir o calendário do advento da Clarins. Depois preparar uma bebida quente para levar e sair para o trabalho. E hoje é dia 5. Vamos lá ver o que é que está aqui. E no calendário de hoje temos um cleanser, então será para lavar a cara, mas diz que é gentil e hidratante e é antipoluição. Portanto, é uma boa coisa. Não sei, parece que tem aqui um risco ao meio. Se calhar é da embalagem. Sim, possivelmente é da embalagem. Mas acho que vai ser uma coisa que também me dá jeito e estou curiosa para testar. E já estou aqui com o Diego na despensa. Vamos então fazer o cabaz? Sim. Sim? Vá. Podes começar a escolher o que é que tu achas que é bom para levar. O que será que eu desejo? Olha, a mãe vai buscar o banco ou o quarto, está bem? Para tu o veres melhor. Já temos aqui o banco para ficar mais fácil do dia que chegar. Eu acho que ela tem que ficar com as marxas de laçinhas. Oh amor, acho que se calhar os fuzili que cozem mais depressa, gastam menos gás. E são... As pirais, amor. Ah, as pirais. Ok. Ok, pode levar assim. Uma espirala. Eu vou pensar também levar um arroz. Um arrozinho, sim. Deixa-me cá ver. Então vou levar isto, arrozinho. Uhum. Sim. O que é que achas que podemos levar? Hum... Não sei. Queres vir aqui para esta parte? Ah, sim, os alantados duram bastante. Sim. O que é que as pessoas com o alantado gostam? Oh, elas gostam de milho. Milho é bom. É? Queres levar o milho? Sim, acho que eles vão gostar bastante de milho. Ok. É com milho é doce. Acho que atum é bom. Deixa-me escolher aqui um que seja bom. Aquilo não, não é muito bom. Mas este pingo doce é bom, podes tirar. Eu acho que vamos levar dois, porque duas latinhas, duas é o suficiente, não achas? Um, duas latinhas, olha. Então agora vamos levar aqui um feijãozinho. Eu estava a pensar num feijão manteiga. Um feijãozinho manteiga, sim. Ok. Boa. Já temos bastante coisa para eles. E então, um tomate. Enlatado. Enlatado. Mas colher o doce. Podes, tens tomate, tens morango e tens abóbora. Eu acho que elas, eu acho que para aqui dezembro iriam cortar de uma abóborinha. De uma abóbora? Ok, põe aí. Achas que queres levar um vinagre? Vinagre? Sim, para temperarem as saladas. Não pode ser um vinagre. Vinagre. Eu acho que com estas, com esse cabalzinho. Eu acho que eles conseguem ficar bem até. Vinagre. Assim. E milho doce da obra. Massas espirais. Tomate enlatado. Feijão manteiga. E arroz do pão doce. Vou tentar esconder. Sim, que seja. A massa pode vir aqui em cima. E agora, este foi o resultado do nosso cabalzinho. Ficou com bastantes coisas para ele e eu acho que está bom. Ok. São agora seis e meia. O dia que já lanchei, eu já lanchei. Já fizemos o cabalzinho, que era a atividade de calendário do advento de hoje. Ele vai levar amanhã os géneros alimentícios para a escola. De qualquer das maneiras, ainda tenho que ver se tenho alguma coisa assim que eu acho, em termos de higiene, que também tenho aqui em stock, em casa. Eu não comprei nada propositadamente. Estou a dar as coisas que normalmente usamos cá em casa. Portanto, acho que a qualidade que é boa. E agora vou tomar, assim, um banho porque... Porque preciso. Exatamente. E achei que esta era a hora perfeita. Não me sinto, assim, com a grande vontade de fazer coisas. Preciso primeiro do banho. De me acalmar. De pensar um bocadinho. E de seguir, assim, com a vida. O jantar também vai ser só para mim e para o Diego. E vão ser, à base de sobras, uma espécie de limpa de frigoríficos. Então, prioridade, tomar banho, tratar de mim e depois jantar. E, assim, no meio, tentar fazer aqui, assim, alguma coisa em casa, mas tudo muito leve. Porque a segunda-feira, para mim, costuma ser um bocadinho penosa. Como eu digo, ainda estou a ganhar o ritmo de uma pessoa vir do fim de semana. E já tirei relógio, anéis e esqueci-me dos brincos, que também vou tirar. Vou usar o desmaquilhante. Este da Nivea. Óleo desmaquilhante. E depois entro para o banho. E eu vou já mostrar, mais ou menos, as coisas que eu vou usar no cabelo. Tenho este produtinho, que é um Purifying Scrub Cleansing. Que isto é para o cabelo, para tentar tirar, assim, algumas impurezas do cor cabeludo. É tipo um esfoliante. Esta amostra, ou esta miniatura, veio... Eu acho que foi numa box da Look Fantastic. E está mesmo a terminar. A seguir, vou lavar com o shampoo da Kerastase, que é da Genesis. Eu ainda estou a experimentar. Vai ser só a terceira vez que eu vou usar. E para o corpo, vou usar este Tonic Shower da Clarvance, que também tem óleos essenciais. Isto não faz parte do calendário do advento. Foram miniaturas que eles enviaram, justamente com o calendário do advento. Mas são coisas que eu estou a usar agora. Vou então para o meu merecido banho. E já falamos. Banhoca tomada, cabelinho lavado. Ótima sensação. É claro que ele não está arranjado. Eu só sequei assim um bocado, porque não gosto de andar com o cabelo molhado. O jantar já está a fazer, quer dizer, a aquecer. E estou a saltear uns legumes que se salteiam num instante. E vou aproveitar para fazer a atividade de dia 6. E vai ter que ser uma coisa assim muito simples. Isto porque amanhã é terça-feira. O Diego tem natação. Para além disso, às 19 horas, há o jogo de Portugal-Suíça. É dos oitavos de final do Mundial do Catar. E então, depois também queremos assistir. Mas o Diego ainda vem. Banhocas. Por isso tem que ser uma coisa assim bem básica. E aquilo que eu faço no calendário do advento. Pode parecer que são coisas muito consumistas. E é assim, cada qual faz. Na medida que pode. Houve anos que eu fiz mais atividades com o Diego. Coisas mais simples. Que acabava por não conseguir dar tanta coisa. Mas, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã vai ser estrear umas meias quentinhas. Ele precisava de meias. A única coisa que eu fiz foi comprar umas meias com os motivos um bocado mais de Natal. E então, junta-se o útil ao agradável. Do pijama. Já estou a dizer que vai haver um pijama. Porque todos os anos há um pijama. Ele também precisa. Então, aproveitamos isso. E por aí vai. São coisas que, se calhar, eu acabaria por lhe dar na mesma. Nem que fossem mais espalhadas pelo ano. Mas acabam por se concentrar um bocadinho mais neste período de Natal. E com estas atividades do calendário do Advento. E está aqui feito o cartãozinho para amanhã. Vou deixá-lo aqui na gaveta. Ah, e até tenho aqui as meias e tudo. Estou muito esperta. Estas são as meias, então, que ele vai ver amanhã. E comprei na Zipi. Duas foram 7,99€. São, assim, bem grossinhas. E não é daquele antiderrapante comum, mas que eu também lhe comprei. Também na Zipi. Só que têm bolinhas. E as bolinhas vão cair todas. Já estão a cair todas, aliás. Estas, por acaso, são muito correirinhas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. E já estamos no dia 6. O que é que será hoje? O que é que será hoje? Ok. Estrear as mais quentinhas de Natal. Estrear as mais quentinhas de Natal. É de Mickey. É? Sim. Qual é que é as calçadas à noite? Vais pensar durante o dia? Vou calçar uma destas e uma destas. É? Boa! 6. 6. RON! Acho que é RON. De pijama? Sim. Ok. Trouxe-me um galá. E vamos já abrir o calendário do Advento da Clarance que hoje é dia 6. Vamos ver o que é que é. Bem, um bevezinho. E é um primer. SOS Primer Boost Radiance. Ai, estou muito desigosa de testar isto. Universal Light. E acho que vou testar hoje mesmo. Devo dizer que já adorei este produto. Então, este é o SOS Primer. E dá-se um glow à pele. Eu fiz as coisas habituais. Fiz a minha skin care. Protetor solar. Já coloquei o corretor aqui nos olhos. E agora coloquei este primer. Se calhar devia ter sido ao contrário. Devia ter colocado primeiro o primer e depois o corretor dos olhos. Mas passou-me. Mas está bom na mesma. E isto dá assim um glowzinho aqui à pele, às bochechas. E agora vou fazer o resto da minha make. Que vocês sabem que é sempre muito simples. Eu não costumo por norma aplicar base. O que faço para corrigir é só mesmo aqui em volta dos olhos. Por isso vou continuar com os meus pozinhos. 8h10 e temos que sair a correr para o nosso dia de trabalho e o nosso dia de escola. E eu vou só mostrar muito rapidamente o calendário do advento do chá. Que é para eu levar o chazinho para o trabalho. E hoje é dia 6. Entretanto isto está a fugir. Ah, é o Christmas Tea. Este já conheço, gosto e é perfeito para o dia de hoje. E já cheguei aqui ao trabalho. Parece que andamos à procura de Dom Sebastião que está o nevoeiro que não se pode. E estão 8 graus. Maravilha. Depois, durante a hora de almoço vai aquecer certamente. Mas agora vamos lá. E já vou a caminho de casa. O tempo durante a manhã parece que abriu um bocadinho. Mas depois começou a ficar muito escuro. Eu acho que vai chover. E pelo que eu já tinha visto, nos próximos 10 dias vai estar assim. Então não dá para planear muitas coisas para fazermos fora de casa. Tem que ser andando e vendo. É claro que depois isto pode mudar e abrir o sol. Mas é daquelas coisas que temos que ver mesmo no dia-a-dia. Não dá para programar atividades daqui a 10 dias e ter a certeza de como é que o tempo vai estar. E o almoço de hoje vai ser assim. Uma sopinha de espinafres. Restos do jantar de ontem. Pelo menos a base. Que isto é do tipo aquele... Legumes rice. É tipo arroz de legumes. Que é courgette, cenoura. Tem um bocadinho de quinoa. Não me lembro mais o que é que tem. Ainda juntei uns espinafres. E salmão. E esta mistura aqui eu comprei dois shakings distintos no Aldi. E depois ontem para o salteado fiz assim uma mistura dos dois. Já estamos aqui no final do dia. Deixei o Diego na natação e vou num instante aqui ao Lidl. Não sei ainda o que é que vou fazer para o jantar. Vou ver se andando ali nos corredores se tenho assim alguma ideia. E preciso também de comprar alguma coisa para amanhã. Então é isso que eu vou fazer. Ainda vou a casa e depois vou buscar o Diego. E do Lidl trouxe estas perninhas com 50% de desconto. A validade é até amanhã. Ainda me pareceram bem encaradas. Então vou estufar estas perninhas de frango do campo. Que ainda ficavam mais baratas do que as normais. Então optei por trazer antes estas. Olá e assim de repente já estamos na quarta-feira dia 7 de dezembro. E vou abrir aqui o dia 7. Vamos ver. É levezinho. E é... Boa! É uma máscara para pestanas. É a Wonder Perfect Mascara 4D. E vai-me dar bastante jeito porque a minha máscara que eu estou a usar atualmente, a da Maybelline, já está a ficar seca. E no calendário do advento da Yogi Tea dos chás, o set está mesmo aqui. Vamos ver o que é que é. Liquid rice. Mas a mensagem diz hoje... A peaceful mind is a strong mind. E já vamos a meio do dia. Já almocei. Estou a caminho do trabalho agora. E ao final do dia vou buscar o Diego ao ATL. Depois a tarefa vai ser um lanche comigo. Um lanche especial. Portanto é ele que vai decidir onde é que quer ir lanchar. Depois vimos para casa. E hoje eu tenho como meta embrulhar alguns presentes. Isto porque eu tenho quase tudo, mas há coisas que ainda não estão muito bem definidas. Então quero ver exatamente aquilo que me falta para depois ainda comprar. Mas os nossos presentes nunca são assim muitos. Portanto é fácil também de controlar. Como vamos lanchar já tarde, possivelmente para o jantar, Vou só fazer alguma coisa assim bem leve e bem simples. E fica também um assunto resolvido. Hoje é como se fosse quase sexta-feira. Porque amanhã, como é friada em Portugal, Então é assim um bocadinho mais em modo relax. Por isso é que eu vou aproveitar para fazer isto dos presentes, dos embrulhos. E pronto, hoje também não se vai passar muito mais. E está inaugurada a época do gorro. Hoje já tenho aqui o gorro porque está bastante frio na rua. Estou só à espera que o autocarro do Diego chegue da escola Para irmos então fazer o nosso lanche especial. E não sei onde é que ele vai ou o que é que ele decidiu em relação ao sítio onde vamos fazer o lanchinho especial. Mas daqui a uns minutos já sei. E já passa um bocadinho das sete e meia e antes do jantar eu ainda vou embrulhar algumas prendas que já trouxe. E estão aqui porque é uma coisa mesmo que eu tenho que começar a fazer para me orientar e ver aquilo que falta. Mas estou assim meia preguiçosa para fazer isto. Por isso é que tenho mesmo que começar. Senão vou deixar na remancheirice a passar a passar os dias e depois arrependo-me porque não vou a tempo e a horas de comprar aquilo que ainda preciso. E são 10 da noite. Está um temporal lá fora que se houve aqui. Mas mesmo assim uma coisa assustadora. Ainda não terminei de embrulhar tudo porque quis embrulhar de um modo a que as pessoas que vão receber conseguissem aproveitar, pelo menos no máximo dos presentes, as embalagens. Então vou mostrar o que é que já tenho aqui. Estes são os presentes que já temos. Sempre que foi possível eu tentei embrulhar de uma maneira que desse para aproveitar as embalagens. No caso dos sacos, eu não coloquei aqui nada. Coloquei um bocadinho só de fita cola transparente para tentar fechar. As fitas também dão para depois aproveitarem para outros presentes caso queiram. E fiz isso nos três sacos que estão aqui. Tenho duas caixinhas aqui que são similares mas não tinham aspecto de Natal. Então eu acabei por embrulhar mesmo em papel. Papel que já tinha aí. Mas dá sempre para aproveitarem a fitinha. E depois esta caixa, caso assim o entendam. Neste caso, eu comprei estas caixas especificamente para estas prendas. Então a caixa acaba por ser também uma parte integrante da prenda. Dá para aproveitarem, para arrumarem coisas, para colocarem outros presentes, para oferecerem. Então tentei fazer isso ao máximo. Ainda não estão fechadas. Porque eu acho que ainda quero aqui colocar mais coisas. Mas ainda não tenho a certeza. Portanto, vou andando e vou vendo. Depois coloco a fitinha. Aqui são dois presentes que também não dava para embrulhar de outra maneira. Porque um saco acaba por ser um desperdício para isto. E não podia ficar assim muito largo. Aqui temos um presente de criança. E ali é outro presente que é também uma caixa igual àquela. E nós aqui não oferecemos nada por obrigação. Todos os presentes são dados mesmo do coração. E eu gosto que fiquem simples. Mas também gosto de pôr amor naquilo que faço. Amanhã é friado. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Vou-me deitar. Eu nem vos mostro como é que está a minha sala. Está de pantanas. Mas amanhã trato daquilo que agora não tenho condições para isso. Espero que tenham gostado de acompanhar aqui mais um vlog de Natal que englobou 3 dias. Se gostaram deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemos-nos no próximo vídeo de Natal. Tchau!